Já que estamos falando de Natal, vamos falar de coisa boa agora, né, gente, de dezembro, porque olha só, gente, o final do ano de 2023 irá movimentar um bilhão de reais na economia de Mato Grosso do Sul, montante 17% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso é o que mostra uma pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fê Comércio aqui de Mato Grosso do Sul em parceria com o SEBRAE. E Três Lagoas, gente, o levantamento mostra que aqui no município a movimentação neste final de ano será de 45 milhões de reais. Dezembro é a melhor data para o comércio. Além das compras de presentes de Natal, há também um incremento no comércio com as comemorações de fim de ano. Segundo o levantamento da Fê Comércio, a maior parte do valor a ser injetado na economia de Mato Grosso do Sul, 410 milhões de reais, será com as comemorações de ano novo, seguida dos presentes de Natal, que correspondem a 355 milhões de reais e as comemorações de Natal vão injetar mais 239 milhões de reais. Em Três Lagoas, a previsão é de que entre compras e comemorações de Natal e ano novo, haja uma injeção de 45 milhões na economia local. Segundo pesquisa da Fê Comércio, neste ano, 83% dos entrevistados disseram que pretendem ir às compras neste final de ano. E em média, eles pretendem gastar somente com compra de Natal, 403 reais e em comemorações, pouco mais de 300 reais. Mercedes de Souza diz que a movimentação na loja em que trabalha já é intensa antes mesmo de entrar dezembro, e que a expectativa de vendas para o novo mês são as melhores. A movimentação está muito grande, a gente vê que vai aumentando, né, cada vez que vai passando aí os dias chegando mais perto de dezembro, está aumentando mais o movimento, a gente fica aqui às vezes até 7 horas da noite fechando a loja, porque tem bastante cliente. E assim, a expectativa é muita, né, porque é o melhor mês, é o mês que a gente mais aguarda, né, o ano inteiro, é o mês de dezembro. Então a expectativa, assim, está muito, muito alta. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, filhos, netos, enteados e afiliados serão os principais presenteados, seguido dos pais, avós e tios. Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas, com 53% da preferência dos entrevistados, seguidas de calçados com 43% e brinquedos com 34%. Mercedes diz que a roupa é uma excelente opção de presente. É um ótimo presente, quem não gosta de ganhar um look novo, né, ir para arrasar aí no dia a dia, aí nos seus eventos, todo mundo gosta de ganhar um look novo, então roupa aí é um ótimo, um ótimo presente, né, para ganhar. A aposentada Simone Neres já está pesquisando para ver onde vai comprar os presentes neste fim de ano. Pretendo comprar uma lembrancinha para cada um, né, assim, presente, presente, hoje em dia está difícil, mas com certeza uma lembrança para os netos, para os demais, com certeza sim. E ganhar presente? Também, né, já sou vovó, já sou bisavó, então tenho que ganhar alguns presentes, né. Já vim escolher? Já vim escolher. O gerente desta loja de variedades, O Lírio Andrade, diz que as expectativas são as melhores para este final de ano. A expectativa é muito grande, né, que a partir desta semana começa a sair a primeira parcela do décimo, né, então nós comerciantes estamos todos preparados, né, para receber os clientes aí com desconto, né, o Black Friday vai continuar aí durante esta semana, né, então a expectativa está muito boa. Geralmente nessa data, né, o pessoal acaba saindo, né, gastando, vão enfeitar as casas, vão comprar presentes, né, então geralmente movimenta bastante nessa época. E neste ano muitos consumidores, segundo o gerente, estão comprando adereços para decoração natalina. Foi até surpreendente esse ano, né, que começaram bem antes, geralmente é a partir agora do final de novembro que eles começam, né, e esse ano começaram um pouco antes, né, então está bem aquecido, está bem bacana. As compras presenciais em lojas físicas são a preferência da grande maioria dos entrevistados, que informaram que essa modalidade e a qualidade serão um fator preponderante na escolha. Quanto aos atrativos, a maioria dos entrevistados disse que espera desconto no pagamento à vista, enquanto outros pretendem parcelar no cartão de crédito, e o atendimento é outro fator importante, apontado pelos consumidores entrevistados.